Senhor, com este louvor. Viesse na vida, tua vida, meu sangue, pra que eu lure-se ver. A vida eterna e o perdão, a tua paz, vida e nação. Correio, eterno, viver. E hoje, meu sangue, está vivo em mim. Me torno, morado, morado, meu ser. Ó, meu poder, me brindar, meu sangue, Deus, 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 Deus. Ó, meu poder, me brindar, meu sangue, Deus, 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 Deus. Amém.